Olá pessoal, muito bom dia. Dia 27 de março de 2023 e a gente tá chegando na parada. Segundona, começando aí mais uma semana, bem bacana, né? Bom, primeiro a gente vai aqui para os comentários, depois a gente vai entrar numa matéria bem interessante. Dá até pra gente fazer um comparativo de como a nossa justiça mudou e acho que fica bem óbvio, né? Que os últimos quatro anos houve uma tentativa de boicotar o governo que estava na frente do Brasil, enquanto agora atos piores ou semelhantes aos que eram acusados por adversários do nosso presidente Bolsonaro agora são feitos e ignorados, esquecidos, ninguém mais. A justiça parece que mudou de 2020, do dia 1º de janeiro pra cá, a justiça parece que teve um novo contexto, né? Bom, mas vamos à matéria, aos comentários primeiro aqui rapidinho. Primeiro comentário da minha amiga Ivonete Pauli, querida, um bom dia pra você, uma ótima semana. Ela comentou aqui, deixa eu ver. Olá meu amigo, tudo bem? O L de nove dedos trai a ex-mulher Marisa. Ele vai trair qualquer uma, até ele próprio, porque ele é um grande mentiroso. O difícil, olha Ivonete, eu acho que querer ele até quer, eu só não sei se ele consegue mais, e não é porque ele ficou bonzinho não, né? É porque talvez ele não, como diz o meu sobrinho quando era pequeno, é porque ele não poda mais, ele não tá mais podendo, ele não poda. Vamos aqui pros comentários. Obrigado, querida. Gente, olha, nós estamos vivendo um momento assim que é esdrúxulo do nosso país. A gente vê o mandato do Campos Neto no Banco Central, vai até 2024. Qualquer governo decente, honesto, respeitaria o mandato. A gente tá vendo um governo totalmente desonesto, um governo que falava tanto em respeitar as instituições, quando Bolsonaro mexia em qualquer coisa. Não, porque estão desfazendo, porque Bolsonaro tá perseguindo, porque Bolsonaro tá... Cara, eles não param de ameaçar o Campos Neto, que dentro do direito legal tá exercendo o papel dele. Ainda tem mais um ano pela frente. E tudo por quê, gente? Porque Campos Neto, diferente de Lula, do ministro da Fazenda de Lula, Haddad, o cara entende de economia. O cara entende de economia. O PT, pra tentar fazer uma ação populista e tentar recuperar a credibilidade, depois de tantas asneiras que tem feito, entrou nessa onda de baixar os juros na canetada. Pra quem tá em casa, não entende como funciona a economia, aparentemente parece bom. E até nos próximos três segundos do jogo, realmente vai ser bom. Só que tem um detalhe, gente. Isso vem o efeito do tsunami. Isso é que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Pra quem mora na beira da praia. Você pode observar que todas as vezes que há um tsunami, uma coisa acontece na orla. O mar, ele recua pra dentro. Ele recua. Por quê? Porque quando o tsunami é muito alto, ele recua justamente pra dar aquela onda grande. Aquela onda, ele recuou, a onda subiu e vem. Pra quem tá de longe, não tá vendo o tsunami, o cara ganhamos mais pedaço de terra, vamos entrar mais pra dentro, vamos entrar mais pra dentro. Só que aí quando o tsunami chega, meu amigo, não dá tempo mais correr. A economia funciona desse jeito. A derrubar os juros da taxa selic, na canetada, é isso. Num primeiro momento, vai ser bom. Só que depois vem a onda da inflação. E ela pipoca, gente, sem pena, nem dó, nem piedade. E sabe quem é que paga a conta no final do dia? Nós. Porque se você tem aumento da inflação, você tem queda do valor da moeda, você tem aumento do dólar, aumento dos preços, aumento de tudo. Tudo fica caro. E detalhe, os juros que antes estavam naquele valor que eu não queria, e joguei mais pra baixo, eles vão superar até duplicar. Só pra vocês terem uma noção da hipocrisia do PT, quando o Lula assumiu o governo em 2003, Fernando Henrique Cardoso tava com uma taxa de 20% a 24%. Eu não vou precisar agora, mas acho que era entre 20% e 24%. Lula não fez críticas, Lula não reclamou. O próprio governo Lula viveu na oscilação de 13,75%, que é a mesma taxa de juros que tá agora, e 14, alguma coisa no segundo mandato de Lula. Você viu Lula criticando o Banco Central na época? Não. Nós temos a inflação, uma das inflações mais baixas do mundo hoje, a nossa é 5, alguma coisa. Você pega a Inglaterra, gente, tá nos 10 dígitos. Você pega a Inglaterra, Turquia, Estados Unidos, né? As inflações, os países estão com inflações maiores que as nossas. Cara, se 13,75% tá mantendo a nossa inflação baixa, por que que bexiga a gente vai mexer nisso aqui? Mas é típico do PT. Agradar pra depois empurrar sem pena no povo. Que detalhe. Deixa pra lá. Vamos pra matéria, né, gente, que é melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like na descrição, Chave Pix, Conta Bancária, seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados, às 21 horas, e aqui o seu comentário ganha... Melhor, gente, às 20h30, mudamos o horário, agora que eu lembrei, tá? Às 20h30, todos os sábados. E aqui o seu comentário ganha voz na nossa live. No final da descrição, link de convite para o nosso grupo no Telegram. Lembrando que essa matéria, gente, se tivesse acontecido isso aqui com o ministro de Bolsonaro na época, o Supremo já tinha sido acionado, o ministro já teria que dar explicações, já havia, inclusive, até um possível mandado, né, de... para a pessoa ficar afastada, né, de uma medida protetiva para não... Já tinha acontecido o Diabo a Quatro, já tinham ido na casa do cara, já tinham investigado, sei lá, quebra de sigilo, quebra de contas, enfim... Mas agora acabou esses negócios. Um governo cambaleante repleto de personagens caracaricatos... Quase não sai. E sem a mínima compostura. Isso é o retrato da gestão do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Hã? Não poderia ser diferente. Isso é o PT. Luiz Marinho, ministro do trabalho, na última quarta-feira, 22, ameaçou ir protestar na casa de Roberto Campos Neto cercar a sede do Banco Central. Quer dizer, imagina isso, gente, um ministro de Bolsonaro falando isso no mandato passado. Onde é que nós estaríamos? A mídia já estaria divulgando que ministros estavam ameaçando. O governo autoritário, o governo do ódio, mas agora, aqui, calados. Na noite de quarta-feira, logo depois que o Copom decidiu manter a taxa de juros em 13,75%, um processo Luiz Marinho dizia a interlocutores que iria convocar a CUT. Ora, ia convocar a CUT. Você vê que aqui ele fala em convocar um grupo, uma entidade. Quando Bolsonaro falava em que o povo tinha o direito... Não, porque... Não, porque Bolsonaro está incitando a violência. Bolsonaro está incitando a violência ao ódio, discurso de ódio. Isso aqui é o quê, gente? Pegar um grupo. Não é povo. É um grupo. É uma associação. É a central única dos trabalhadores. E aí é onde está a palavra, gente. Aonde um trabalhador tem tempo para ir fazer a ruaça na frente da casa de quem quer que seja. Aí a gente percebe que a CUT tem o nome de trabalhadores, mas parece que o povo que está lá não são trabalhadores. Porque se fossem trabalhadores, não iam perder o seu tempo fazendo manifestação ao invés de estarem trabalhando para sustentar suas famílias. Na casa de Campos Neto. Cadê? Processo Luiz Marinho dizia a interlocutores que iria convocar a CUT para ir à casa de Roberto Campos Neto protestar e cercar a sede do BC. Noticiou o jornalista Lauro Jardim. Mais tarde, certamente aconselhado, o ministro voltou atrás. Mas, a ameaça foi feita. Na gestão passada, a ameaça dava cana. Agora, pelo visto, tudo é permitido. aliás, o próprio presidente já deu várias demonstrações de insanidade e de que quer foi o país. Não posso falar a palavra. Finalizou a matéria, né, gente? Então, eu acho que não precisa falar nada, né? Está bem claro. Desde o governo da ameaça voltou. E os ministros do Supremo atentos às tais ameaças, de alguma forma, parece que não existem mais. Só estávam atentos até o final do ano passado. Comentário aqui, Roseli Guitahari. Lula, depois de ganhar as eleições, negativo. Eleições, aí eu não posso falar aqui, né? Ele não, não posso falar, né? Hashtag governo, né? Eu não posso falar aqui, infelizmente. Mas é verdade, minha amiga, concordo. Desfazendo ele, Paulo Coelho se arrepende de apoiar o Lula e chama de patético o governo do petista. Gente, nós aqui, infelizmente, temos que dizer que foi tudo certinho, tudo bonitinho, não houve nada de errado. Não quer dizer que a gente acredite nisso. É porque a gente é obrigado a falar isso, senão, né, é punição nos vídeos, no canal, aquela coisa toda. Então a gente tem que tomar, infelizmente, mas está aí. Deixa eu ver aqui. Dione As comentou aqui, só para constar a reportagem e vídeos são do Diário do Comércio, Minas Gerais, e não da revista Oeste. Como está na sua descrição, esse site copiou a minha reportagem sem autorização. Solicito os devidos créditos. colocou aqui o nosso amigo, deixa eu ver o nome dele aqui, gente, Dionias, Dion, cadê aqui? Dion, acho que ele deve ser, acho que ele é jornalista, né, lá do, 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 cadê aqui? Cadê aqui? A sonora pode contar, eu sei que é a matéria aqui, gente. Ah, Diário do Comércio de Minas Gerais, está aqui. Não, Dionias, pode deixar, a gente vai colocar assim, tá? É que na verdade, é o seguinte, eu não coloquei, geralmente não coloco pelo seguinte, porque eu sempre pego o primeiro, a primeira parte da matéria como resumo, né, para colocar na descrição, tá? Mas eu vou, eu vou colocar lá, como eu já fiz o vídeo, não tem como eu editar novamente para colocar ali, fazer uma menção ao, ao seu trabalho, né, eu acho que é merecido, né, eu vou colocar embaixo lá o, né, matéria do diário, do comércio, cadê aqui, gente? Cadê, cadê, cadê? Vou colocar embaixo, é, embaixo matéria diário do comércio, né, ou mais ou menos assim, né, para indicar que a matéria veio de você, tá bom? Valeu, meu amigo, nas próximas a gente corrige isso daí. Geralmente, né, às vezes eu comento no próprio vídeo, né, quando termina a matéria, eu leio, a revista Oeste, ela também coloca, sempre no finalzinho da matéria dela, né, se você entrar lá, você vai ver que no final da matéria, ele sempre coloca ou colaboração ou matéria, né, eles colocam assim, então ele coloca assim, créditos, aí coloca lá, diário do comércio de Minas Gerais, DMG, né, eles sempre colocam, eu é que não coloquei aqui porque eu copio só a primeira parte, que é o resumo principal da matéria e jogo na descrição do vídeo, tá? Mas, tá feito aí o registro, meu amigo, sem problema nenhum, né, o trabalho é seu, merece, né, a gente divulgar aqui sim. Presidente de sindicato afirma que foi traída por Lula, vou marcar aqui o comentário, né, eu vou fazer essa correção agora, diário do comércio de MG, pode deixar comigo, meu amigo, um abração, valeu aí, daqui a pouco, gente, nós voltamos com mais informações. eu estou falando, Obrigado.